Os danos da política proibicionista antidrogas e os reflexos manicomiais. Para atuar como mediador, convidamos o professor da Universidade de Brasília, o UNB, Heleno Isídio da Costa. Convidamos os expositores, autor e professor do Centro Universitário, Nilton Paiva, Carlos Magalhães. O integrante da Comissão de Direitos Humanos, CDH do CFP, Vladimir Andrade Stempliuk. Com a palavra, o mediador. Obrigado. Bom dia para todos e todas. Vamos começar imediatamente, aproveitando o calor da mesa antecedente. E vamos tentar, minimamente, no tempo que nós temos, apesar da complexidade do assunto, conversar sobre os danos da política proibicionista antidrogas e os reflexos manicomiais. Como eu fui rapidamente apresentado, sou o professor Heleno da UNB, e apenas para vincular isso com o CFP, represento hoje, como membro titular, o Conselho Federal de Psicologia no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura da SDH do Governo Federal, como uma organização não governamental, dentro do comitê, juntamente com a professora Elisa, que é a suplente que está aqui presente. Bom, vamos aproveitar o tempo, que já está um pouquinho atrasado. Dada a complexidade de todos os tempos, imagine que, infelizmente, eu não pude estar ontem, mas eu vou apresentar rapidamente, obviamente, os apresentadores, porque essa é a mania de acadêmico. Os acadêmicos têm mania de olhar o currículo, saber com quem vai fazer a interlocução, conhecer as pessoas. O doutor Vladimir de Andrade Stempliuk possui graduação em Ciências Navais pela Escola Naval de Psicologia pela USP e doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Tem experiência na área de Psicologia Social, atuando principalmente em gestão de políticas públicas sobre drogas, pesquisa e prevenção ao uso de drogas entre adolescentes e estudantes universitários, prevenção à AIDS e gerência de sistemas de informação e saúde, com ênfase na área de drogas. É especialista em prevenção de tratamento e abuso de dependências de substâncias psicoativas pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Atualmente é gestor de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e integrante da Comissão de Direitos Humanos, CDH, do CFP. E o doutor Carlos Augusto Teixeira Magalhães é graduado em Ciências Sociais e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Ciências Humanas, Sociologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em fundamentos da Sociologia, Teoria Sociológica, Sociologia Jurídica e Sociologia do Crime e do Desvio. Atua principalmente em Sociologia do Crime, Políticas Públicas, Sociologia do Direito e Teoria Social, sendo atualmente professor do Centro Universitário Newton Paiva, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte e Minas Gerais. Sem mais delongas, passo então a palavra, pela ordem da mesa, não é uma palavra de tudo direito, ao Carlos Magalhães para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite. Já que nós estamos com esse problema do tempo aqui, vou tentar agilizar ao máximo. Durante a fala do Nasser e do José Luiz, eu já fui tentando cortar um pouco aqui do que eu tinha planejado. E, ao mesmo tempo, achei interessante porque vi pontos de conexão aqui entre o que eu pretendo falar e o que eles falaram. Então, basicamente, é a discussão do mito da periculosidade que o Nasser abordou. Eu, na verdade, vou abordar a questão do mito da transgressão e relacionar a ideia do mito da transgressão com a construção do mito da ordem social. E, nessa construção do mito da ordem social, há uma fabricação do eles, nos termos que o José Luiz colocou aqui. Bom, eu tinha preparado um texto para me ajudar aqui a controlar o tempo. Eu já cortei um monte de coisa aqui nele. Aí ficou mais bagunçado um pouco. Mas, bom, eu ia começar, na verdade, porque, quando eu fui preparar o tema aqui, eu me lembrei que eu tinha um blog em 2011. Em janeiro de 2011, eu fiz referência a esse blog, a saída do Pedro Abromovay da Senad, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, e da recusa dele de permanecer, e de uma batida de frente que houve com o José Eduardo Cardoso, o Abromovay dizendo que a política seguiria tratando pequenos traficantes, entre aspas, não como criminosos, mas de outra forma, e o Cardoso dizendo que não, que todo traficante merecia cadeia e aquele discurso que nós conhecemos. Aí eu fazia um detalhamento um pouco maior disso aqui, mas passo aqui já em seguida a uma fala feita à época, um comentário feito à época pelo professor Geraldo Prado, em que ele dizia, sobre o episódio que aconteceu com Abromovay, em que ele dizia assim, em tempos sombrios, em matéria criminal, em que graça à confusão, na maioria das vezes deliberada, sobre o que significa o fenômeno do consumo e circulação de drogas em todo o mundo, insistir na mal-sucedida política do confronto, importa em chancelar as condições objetivas e concretas do genocídio, corrupção e dominação territorial, neste caso, oscilando entre quem se aproveita do mercado negro diretamente e quem dele tira proveito, inclusive político, de forma indireta. Me parece que essa análise que foi feita em 2011 continua válida. Isso me remeteu à atual discussão que se encontra no Supremo Tribunal Federal sobre... Na verdade, está se transformando em uma discussão sobre a descriminalização do porte de maconha. mesmo assim, os resultados ainda são muito difíceis de prever. E a própria falta do crack nas discussões do STF já demonstra nosso atraso e, inclusive, acredito que traz um risco de que a repressão a vendedores e usuários de crack se intensifique, já que ao alívio para maconha poderá corresponder uma confirmação de que o crack é a droga diabólica, digamos assim. E, dentro disso, acho que... Não é uma coisa que todos aqui vão concordar, mas eu acho importante mencionar, que é imprescindível a gente encarar o fato de que seres humanos usam substâncias psicoativas e sempre vão usar porque são humanos, ou seja, têm consciência, experimentam com essa consciência. Acho que é uma discussão importante, que não dá tempo de fazer agora, mas é uma discussão sobre essa questão da autonomia das pessoas para fazerem uso dessas substâncias. O controle dessa autonomia muitas vezes se dá com argumentação de fundo religioso, na verdade. Existem estudos sobre isso. E o fato é que as pessoas buscam substâncias psicoativas por alguma necessidade, e, muitas vezes, por motivos lúdicos, recreativos, sem maiores consequências. Essa procura não tem necessariamente uma relação direta com o tipo de substância procurada. A vida é muito mais por acaso, digamos assim. E mesmo quando as pessoas buscam uma substância que tenha efeitos, digamos, mais acachapantes, pode ser que essas pessoas tenham uma necessidade mais acachapante e vão encontrar numa substância psicoativa algum tipo de alívio. Essas necessidades têm, é claro, em alguma medida, relação com pobreza, com miséria, com exclusão social, mas não só com isso, tem a ver também com a falta de perspectivas, com o desalento enorme, com o estar e o mal-estar em um mundo sem possibilidades, que é uma situação que a gente enfrenta hoje com bastante frequência. O importante é reconhecer que são as pessoas que procuram essas substâncias psicoativas e não o contrário. Quer dizer, é óbvio dizer isso, mas a gente vê um discurso, principalmente um discurso midiático de demonização das drogas, quase fazendo parecer que elas têm poderes de capturar as pessoas e, a partir daí, prendê-las numa determinada jaula, digamos assim. E o fato é que drogas são substâncias químicas que interagem com a química cerebral. O que as drogas fazem depende de uma situação que é biológica, que é psíquica, que é social, e eu acho que é sempre bom lembrar, nós temos várias pessoas que trabalham com a ideia de que a dependência nunca é uma dependência meramente química, que envolve toda uma situação social que tem que ser compreendida também. Nesse contexto, evidentemente, a criminalização só atrapalha. se o abuso de drogas é um problema, a criminalização e a medicalização do tratamento não são solução, na verdade, são agravantes. E décadas de proibição e guerra às drogas só fizeram com que os problemas se tornassem cada vez maiores. pessoas tiveram suas vidas destruídas não pela droga simplesmente, mas pela prisão, pelo estigma, pela internação, pelo tratamento. Isso causou muito mais danos do que as próprias drogas elas próprias. Bom, eu vou passar aqui rapidamente pela sociologia do crime. Eu sempre falo que eu comecei a trabalhar desde o mestrado com a sociologia do crime e eu sempre fico com uma necessidade de acertar contas com essa sociologia do crime sempre que eu trato de algum assunto. E a questão aqui é que me parece que certa sociologia do crime ela acaba reforçando essa visão proibicionista sobre as drogas e, ao mesmo tempo, essa visão de que tanto o vendedor, quanto o usuário, quanto o dependente de drogas merece um tratamento baseado em algum tipo de proibição, algum tipo de internação obrigatória, algum tipo de tratamento. Então, eu digo assim, penso que a sociologia do crime, em algumas de suas abordagens, contribui para a manutenção de uma percepção equivocada do problema do crime, do desvio e, por consequência, da venda, do uso e do abuso de drogas. Mais grave é a situação se considerarmos que essas abordagens sociológicas têm repercussões nos discursos leigos e, principalmente, nos discursos midiáticos, que hoje dão muita força para certos tipos de iniciativa. Uma característica comum entre as teorias do crime, de cunho positivista, é a concepção de que é preciso entender como se constitui a propensão individual para o comportamento criminoso, a chamada criminalidade ou periculosidade, para explicar a ocorrência do crime. A criminalidade seria um atributo do indivíduo criminoso, essencialmente diferente do cidadão de bem. Quando a sociologia do crime positivista toma a criminalidade como objeto e passa a investigar as diferenças entre os indivíduos que praticariam e os que não praticariam crimes, como se a explicação do fenômeno estivesse escondida nos elementos dessa diferenciação, ela repete um equívoco. Aquele que é visto como portador de uma suposta condição biológica ou psicológica ou que se encontra exposto a um conjunto específico de fatores sociais é reconhecido, apontado e identificado de forma total como o indivíduo criminoso, alguém que carrega uma essência que explica por que sempre agirá da forma criminosa. A sociologia do crime, que seguiu a trilha positivista, foi e tem sido negligente em relação à definição de seu próprio objeto. Tenta explicar a criminalidade antes de definir o que vem a ser crime. E aqui eu utilizo um sociólogo francês chamado Philippe Robert, que ele vai nos dar algumas pistas aqui sobre a definição de crime. Então ele vai dizer que o crime é sem dúvida um comportamento, mas um comportamento valorado pelo direito que ameaça seu autor de uma pena, ou seja, um comportamento tipificado. Não se pode perceber qual seria a sua homogeneidade comportamental. O único ponto comum consiste no fato de serem criminalizados. A intervenção do direito é a única tipicidade capaz de reuni-los todos numa mesma classe de fenômenos sociais. Deve partir daí toda a análise sociológica que pretenda explicar o crime. Quem é, então, o criminoso? A rigor, o criminoso é alguém que praticou um comportamento valorado pelo direito e veio a sofrer uma pena. Alguém que teve um comportamento enquadrado em um tipo penal. O processo social e jurídico que começa com algum tipo de acusação, que confronta o comportamento real com o tipo penal, que chega à incriminação legal do indivíduo, e envolve ainda a constituição de uma identidade de criminoso, e que deveria ser o objeto de estudo da sociologia, ele não é problematizado. E a sociologia, então, não encara o direito penal como objeto e passa a estudar os seus produtos sem investigar como foram produzidos. Na medida em que a sociologia, que essa sociologia do crime específico negligencia a construção do seu próprio objeto de estudo, ela deixa de fazer uma discussão mais aprofundada sobre o que é crime e evitando encarar o direito penal como parte do seu objeto de estudo, a sociologia acaba por reproduzir as práticas do próprio direito penal. Ou seja, criminalização da pobreza, criminalização da marginalidade social, criminalização da diferença, criação de homogeneidades onde elas não existem, e mantém vivo esse homem criminoso, digamos assim, que já não deveria estar presente entre nós. E aqui eu faço uma analogia, acredito que podemos fazer uma analogia com a abordagem medicalizante do problema das drogas. Eu estou chamando aqui de abordagem medicalizante essa abordagem que trata o problema, especialmente o problema da dependência, como um problema meramente químico, que não considera a situação social em que as pessoas se encontram, e que acreditam que é possível tratar o problema com base naquelas abordagens de internação, de tratamentos com base em abstinência, sem levar em consideração a realidade social, de onde vem aquela pessoa, e que contribuiu para que ela viesse a ter um envolvimento com a droga. Então, faço essa analogia de forma que a sociologia que aborda esse problema do abuso de drogas e que não estabelece esse processo de medicalização como um problema sociológico a ser investigado, ela acaba por reproduzir também as práticas medicalizantes que incidem sempre sobre as populações mais desprotegidas e vulneráveis. Então, as vítimas vêm da marginalidade social, da pobreza, da diferença. A não problematização ainda contribui para esconder, por trás de uma opinião douta, digamos assim, os vários aspectos morais que estão presentes nessas opções de abordagem do problema do abuso de drogas. Aqui eu começo, na verdade, não intencionalmente, é claro, mas me parece que eu começo a dialogar com a fala do Nasser quando ele tratou do mito da periculosidade. E alguém perguntou sobre a questão dessa periculosidade, quem é perigoso. Me parece que aqui a gente passa também por essa questão justamente das definições de quem é perigoso, onde está o perigo. E a ideia é de que o ciclo da violência seja relacionado ao controle do crime ou ao tratamento de usuários de drogas, ele é alimentado porque os discursos do medo, da desordem, do perigo, da homogeneização e da higienização acionam, por sua vez, demandas por repressão mais violenta, por punições exemplares, por internações compulsórias, por medidas de segurança. Trata-se daquilo que David Garland, citando Mary Douglas, denomina usos políticos do perigo. E aí ele vai dizer assim, caracterizam-se os diferentes, os candidatos a bodes expiatórios, os eles, a que o Zé Luiz se referia, como marginais, predadores, maus, membros de uma subclasse, cada um deles sendo o inimigo marcado em uma cultura dominante que exalta os valores da família, a iniciativa individual e os limites da assistência social. E é nisso que eu vejo uma distribuição e uma distribuição da definição de quem é perigoso e de onde está o perigo. O perigo está muito mais presente. Como o próprio Zé Luiz falou, a nossa sociedade é uma sociedade que nos coloca diante de perigos com muita frequência. Mas é muito conveniente eu escolher aqueles que serão os perigosos. Então, nesse sentido, eu vou fazer um uso político do perigo e vou denominar os perigosos e contra eles eu vou adotar determinadas medidas. Então, qual é o sentido de criminalizar, exigir punição rigorosa e punir algumas condutas, inclusive a venda e o uso de algumas substâncias numa sociedade que tolera, promove e valoriza tantas condutas e substâncias muito mais nocivas do que algumas drogas que nós tratamos como ilícitas, por exemplo. Então, por exemplo, nossa sociedade tolera muito bem que as pessoas fiquem mais de quatro horas por dia em caixotes de lata se deslocando amontoadas de um lugar para o outro. Isso não é um perigo. A nossa sociedade tolera muito bem que as pessoas comam suas saladas regadas ao molho de glifosato lá, muito saborosas. Isso não é um perigo. Agora, existem drogas ilícitas que são tratadas como extremamente perigosas e seus usuários como pessoas extremamente perigosas. Então, não há outro resultado da criminalização além de possibilitar a realização dos rituais de produção do mito da ordem social. Esse mito da ordem social, ele, me parece que se liga também à ideia do mito da soberania estatal. na verdade, aqui eu estou colocando dois autores próximos, estou aproximando dois autores que não vi aproximados em outro lugar, mas que seria o Joseph Gansfield e o David Garland. Porque o Gansfield vai falar dessa construção do mito da ordem social a partir da condenação dos transgressores, daqueles que são definidos como transgressores. E o Garland tem uma discussão muito interessante na medida em que ele diz que é visível hoje no Estado contemporâneo o fato de que à medida em que o Estado perde soberania concretamente, ele recorre a essas medidas de lei e ordem justamente para emular uma soberania que vai se perdendo. Quer dizer, se não há soberania do ponto de vista político, econômico, pelo menos eu ponho gente na cadeia, pelo menos eu boto gente para ser internada ou ser submetida a uma medida de segurança. Então, dentro dessa discussão do mito da transgressão ao mito da ordem, e aí eu acho que passa pela questão da construção do eles, o Gansfield, ele vai dizer o seguinte, que a doutrina que considera a intencionalidade da ação como uma condição essencial do comportamento legalmente responsável é produto das sociedades burguesas liberais que construíram essa imagem de um ser humano como indivíduo racional, exímio articulador de meios afins capaz de fazer previsões. Esse indivíduo ele é responsável pelas consequências racionalmente previsíveis de suas ações e ele pode ser significativamente influenciado pelo conhecimento da possibilidade e pelo medo da punição. as pessoas segundo essa doutrina agiriam de acordo com os padrões derivados do modelo do ser humano racional e utilitário. Esse indivíduo utilitarista envolve esse individualismo utilitarista envolve também concepções morais que designam o que é repreensível o que não é define as expectativas relacionadas ao comportamento daqueles que seriam os homens de bem e justifica a punição daqueles que se desviam dessas expectativas. Aqueles que se desviam dessas expectativas são eles, aqueles que não cabem nesse modelo do homem burguês que na verdade não existe, é um mito que se constrói, mas que se constrói exatamente nesse contraste, quer dizer, se aponta o transgressor para dizer que ali quem está apontando o transgressor é justamente aquele que se diferencia do transgressor e que não age como transgressor, aquele que age racionalmente, que segue os padrões de conduta esperados pela sociedade e não age de forma falha e negligente e incapaz como o transgressor faz. E o fato é que a justiça julga muito mais o caráter moral do indivíduo acusado do que o seu ato e o prejuízo que ele pode ter causado a uma vítima. Bom, no tempo aqui acabou, eu cortei um monte de coisa, mas eu acho que vou ter que cortar mais aqui. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos nas próprias cerimônias legais que são realizadas continuamente pela justiça e por outras instituições, a construção desse mito da transgressão. Esse mito da transgressão produz a metáfora através da qual os grupos dominantes podem reconhecer e apresentar o seu ambiente como ordenado e previsível. a condenação regular de transgressores selecionados configura-se como um ritual em que a concepção de uma natureza e de uma sociedade ordenadas é persistentemente restabelecida como uma visão pública, consensual e compartilhada. A anomalia do crime ou da venda, do uso ou do abuso de substâncias ilícitas é uma ameaça a essa unanimidade e, na medida em que é uma ameaça, elas devem ser tratadas com a punição, com algum tipo de tratamento que vai marcar o transgressor como um indivíduo nocivo que contraria os padrões consensualmente aceitos e praticados, com isso se restaura a autoridade moral das normas. Só queria ressaltar aqui que esse trabalho do Gusfield é muito interessante na medida em que ele, na verdade, é uma pesquisa sobre o dirigir embriagado. É um livro dos anos 80 nos Estados Unidos e a pesquisa que ele fazia era justamente sobre a questão do dirigir embriagado e da construção do motorista bêbado como o grande perigo que atingia a todos. Nesse sentido que ele entende que há uma construção de um transgressor que é perigoso, que tem que ser controlado, e, ao mesmo tempo, ao construir a figura do transgressor, por contraste, você constrói a figura daquele indivíduo que vive de acordo com as regras e que cumpre todas as suas obrigações. Concluindo aqui, tentando resumir várias coisas ao mesmo tempo, eu queria dizer o seguinte, seria interessante que a gente vivesse em uma outra situação, uma situação em que as diferenças entre as pessoas e suas condutas pudessem e devessem ser apenas banalidades estatísticas ou consistirem em nada mais do que um posicionamento em comum. O Robert, no livro dele, fala do louco da aldeia, aquela pessoa um tanto diferente das outras, mas que é admitida no grupo. O Nils Christy fala do vizinho esquisitão, que a gente convive com ele, ele é esquisitão, mas a gente entende, mas que, na verdade, tanto o Robert como o Christy vão dizer o seguinte, que em tempos difíceis, o diferente pode ser transformado em suspeito preferencial, em inimigo público número um. Então, afirma-se a sua criminalidade, a sua drogadição, a sua maldade, a sua perversidade, quando se quer encontrar um culpado para arcar com a responsabilidade por todos os problemas que estão acontecendo. Bom, no final das contas, só queria mesmo encerrar agora dizendo o seguinte, que, na verdade, o que a nossa sociedade tem feito é um procedimento muito cruel, no certo sentido, por quê? nós fazemos essa distinção entre substâncias lícitas ou ilícitas, substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, e o fato é que, ao colocar uma substância qualquer na ilegalidade, dado que a gente vive em uma sociedade capitalista, o que vai acontecer é que essa substância colocada na ilegalidade, ela, que já seria uma mercadoria legal, na ilegalidade, ela passa a ser uma mercadoria que tem novos atrativos, a ilegalidade vai, inclusive, fazer com que essa mercadoria alcance melhores preços e proporcione maiores lucros, mas quem vai lidar com essas substâncias ilegais? Então, nós temos, nessa sociedade de exploração do trabalho, o trabalhador convencional, que já não é indispensável, e, muitas vezes, o que vai acontecer? Nós vamos incentivar e deixar que se empreguem temporariamente na venda de mercadorias definidas como ilegais, determinados tipos de pessoas, eles, que estão lá para isso, e eles ainda serão descartados quando já não forem mais convenientes, e eles podem ser descartados pela eliminação física, pura e simples, eles podem ser descartados pelo encarceramento, eles podem ser descartados por algum tipo de internação de ordem psiquiátrica. Então, a própria dependência química, muitas vezes, como uma consequência do fato de essas pessoas encontrarem como uma alternativa de sobrevivência o trabalho nesse mercado ilícito, e que é convenientemente ilícito, porque, com isso, ele está dando lucros maiores para muitas pessoas, o destino dessas pessoas é acabar dessa forma sendo descartadas ou pela eliminação física, ou pelo encarceramento, ou por algum tipo de internação. Eu tinha uma coisa mais organizada para falar aqui, mas eu corri aqui para atender o tempo e, durante as perguntas, se for o caso, eu estou aqui à disposição para responder. Agradecer ao doutor Carlos Magalhães e essa função terrivelmente violentadora de mediação. Eu me esqueci e fiz uma delicadeza, portanto, violência, de agradecer ao CFP e ao AB pela organização do evento. E, ao mesmo tempo, com essa fala, pedir e já convocar as duas entidades máximas de classe para o segundo seminário. Porque é tema demais, é assunto demais, é complexidade demais para poder a gente realmente fazer os apresentadores e os presentes ter que digerir tanta coisa e a gente não poder socializar mais. Então, já fica a provocação de que as duas entidades de classe façam isso associando a universidade e outras entidades que possam ajudar a gente a tornar esse debate mais persistente. Porque me deu uma vontade de que esse negócio fosse transmitido ao vivo e a cores para o Congresso Nacional agora. bom, rápidos comentários, porque eu não vou ter muito tempo para fazer isso depois, de que a gente observe aí nessas questões na fala do doutor Carlos Magalhães, as questões sobre as confusões, as ações, os preconceitos que tem com relação à questão das drogas e essa discussão da descriminalização, que é apenas uma pequena, um pequeno grão de areia nesse universo do proibicionismo e no universo da discussão do sofrimento humano inerente à questão das drogas, que não é de hoje, é secular, obviamente, que existe desde que a humanidade existe, mas que a gente ainda está nesse debate muito confuso, conceitual, entre descriminalização, legalização, regulação. Mas eu acho que, enquanto a gente não fizer, minimamente que seja, como está no Supremo Tribunal, uma discussão sobre essas questões básicas e levarmos isso à sociedade, é, obviamente, as forças e as práticas sombrias, fascistas e manicomiais se perpetuarão, porque, obviamente, o sistema lucra e tem um poder sobre elas. Então, com isso, eu levanto a bola para o Dr. Vinícius Tempiucli fazer a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os demais membros da mesa, o professor Zileno Costa e Carlos Magalhães. Bem, como agradecer o convite como representante da Comissão de Direitos Humanos para fazer parte da comissão que fez as inspeções e organizou um pouco esse material que está sendo publicado, e também para compor essa mesa e falar um pouquinho desse aspecto que é a política de drogas, a sua interface com o sistema criminal, que vários outros palestrantes que nos antecederam aqui já mostraram a importância desse tema, porque hoje, cada vez mais, existe um contingente importante de pessoas que estão sendo internadas nesses hospitais de custódia, bem como em outros equipamentos que têm crescido no Brasil, que são as comunidades terapêuticas. Então, realmente, esse recorte, para a gente pensar um pouco, com mais de tempo, na relação do uso de drogas e a questão do encarceramento e da hospitalização, eu acho bem importante. Também gostaria de ouvir muito a plateia, porque eu acho que enriquece muito a posição de vocês. Muitos de vocês já trabalham na área, conhecem até em profundidade, mais até do que nós, esses temas, porque estão ali na ponta, trabalhando no dia a dia, com os usuários ou, então, buscando exatamente essa articulação e colocar na prática essas políticas. Então, seria muito interessante realmente ouvir as colocações de vocês. Essa questão do proibicionismo é um primeiro tema que aparece e que, basicamente, é uma crítica que se faz às políticas adotadas no mundo todo, que começam com as convenções internacionais da ONU, onde os países se comprometem em controlar a produção, o consumo, comércio, etc., de uma série de substâncias consideradas, vamos assim, ilícitas. Quer dizer, a ONU cria algumas listas que os países têm a liberdade de, inclusive, modificá-las, não em termos de retirada de substâncias, mas na inclusão de substâncias. É o caso do Brasil, que a Anvisa é responsável pela gestão dessas listas, e que, além das listas acordadas com a ONU, o Brasil, por exemplo, controla uma série de outras substâncias. Então, por esse plano de ação e por essa declaração política dessas convenções, os países passaram a se comprometer em aplicar, na verdade, uma estratégia equilibrada, que seria a ideia inicial, entre a redução da demanda, que seria tratamento, prevenção, etc., e a redução da oferta, que é a repressão mesmo ao tráfico de drogas e à produção. Mas, infelizmente, o que aconteceu e vem acontecendo no mundo é que a aplicação dessas convenções não tem sido equilibrada. O que nós presenciamos, na verdade, foi um grande investimento na repressão, em detrimento das medidas de tratamento, uma abordagem social. Então, não é à toa que vemos hoje, em 2015, o Brasil como um grande aplicador também e signatário dessas convenções, chegar aí uma população carcerária que coloca o Brasil na quarta posição do mundo, e você ter índices de violências associadas ao uso de drogas, também altíssimos. Você tem, em números absolutos, um número de homicídios no Brasil, coloca o Brasil em primeiro lugar, dados aí do DPEM, do SINEP, do sistema do Ministério da Justiça, e, em termos de taxa, 29 homicídios por 100 mil habitantes, coloca o Brasil em quinta posição do mundo. Ou seja, aplicamos uma política que penaliza prioritariamente a nossa própria população. Mas isso é um compromisso internacional de muitos países. Então, isso tem feito com que também muitos países passem a questionar essas convenções. Não é à toa que, em 2016, a ONU abre as discussões para exatamente uma reestruturação dessas convenções. Então, já temos um compromisso, o CFP, com a sua presença no CONAD, participando de outras instâncias também, quer participar exatamente dessa discussão. Quais alterações nós consideramos importantes nessas convenções para que os países tenham a liberdade de aplicar políticas mais adequadas à sua realidade. Quer dizer, no caso do Brasil, políticas que não encarcerem em massa e que não matem a parcela importante da nossa população, que, infelizmente, quando também você se detém e olha os dados, você vai ver que é uma parcela muito específica. Jovens, homens, negros, pobres. E, quando você vê também o perfil das pessoas que estão encarceradas pelo crime de drogas, você vê novamente esse mesmo perfil. Pessoas pobres, negros ou pardos, réus primários, pequena quantidade de drogas, sem associação com crime, sendo, muitas vezes, encarceradas como traficantes. Então, entendemos que ou o Brasil caminha realmente para uma alteração dessa política, ou continuaremos a ver o Brasil bater recordes e ser o campeão mundial de índices negativos, que é uma vergonha, na verdade, mas que, aparentemente, também não repercute muito na sociedade, talvez, fazendo coro com os companheiros que já nos falaram, de como a mídia também não dá destaque a isso, não aborda esse tema, porque são temas que, de algum modo, falam dos invisíveis, falam do outro, ou seja, aparentemente não nos interessa esse tema. Então, é uma oportunidade que se abre no ano que vem para que a gente possa também rever essas questões. Mas também outras oportunidades estão ocorrendo. Foi mencionado o Supremo, onde você tem hoje uma discussão sobre a inconstitucionalidade do artigo 28, que é o posto de drogas para uso pessoal. Quer dizer, apesar da lei 11.343, de 2006, ter sido inovadora, exatamente ao extinguir a pena de prisão para usuários de drogas, que foi considerada na época uma grande conquista, muito elogiada, inclusive, por vários juristas, porque realmente inovava, infelizmente, na aplicação dessa lei, ou seja, os operadores do direito do judiciário e os policiais passaram a aplicar essa lei de uma forma equivocada. Muitas vezes por desconhecimento e ignorância, vamos dizer assim, e muitas vezes porque simplesmente não concordam com a não prisão do usuário de droga. Eu cheguei a fazer palestras, por exemplo, para a Força Nacional e a gente falando exatamente da legislação e do tratamento e pelo menos dois policiais da Força Nacional, que a gente imagina que seriam, vamos dizer, a elite das polícias militares, falaram claramente, e falaram, olha, lá no meu estado, se eu pego garotos usando droga, primeiro lugar, eu não encaixo como usuário, eu coloco como tráfico, associação ao crime, ou seja, transformo aquele usuário num criminoso associado ao crime porque estão fumando maconha em grupo e aí ele abre a brecha, por exemplo, para o encarceramento. Outro, por exemplo, que talvez não quisesse usar a legislação a seu favor e esse poder que, de algum modo, ele tinha, ele simplesmente dizia que agredia, simplesmente eu enfio a porrada nos usuários de droga que eu encontro na rua, faço comer a maconha, faço etc. Ou seja, isso a Força Nacional propondo exatamente o não cumprimento da lei e o uso da violência como forma de desincentivo ao consumo de substâncias psicoativas. Havia também, infelizmente, muitos relatos de juízes e promotores que aplicavam a lei de uma maneira absolutamente pessoal e, vamos dizer assim, absurda. Havia casos, por exemplo, de juízes que faziam o exorcismo do usuário de droga no tribunal, porque ele era um, segundo a crença dele, a dependência de drogas era algo provocado exatamente pelo demônio, aquela pessoa não estava de posse da sua razão, não por uma questão de saúde, e sim porque estava dominado realmente pelas forças do mal e que caberia, então, ele como um juiz de direito exorcizar esse usuário. Isso agora, há poucos anos atrás. Quer dizer, isso fez com que o Brasil, de algum modo, começasse a se incomodar também com isso, apesar de que essa realidade existe ainda em muitos locais. o governo federal, por exemplo, propôs um curso de operadores do direito, que a ideia era exatamente um curso voltado a juízes, promotores, defensores públicos, para minimamente tentar orientá-los sobre qual é a abordagem hoje vigente em termos das evidências científicas no campo de drogas, e acabar com algumas práticas, por exemplo, a questão da decisão do juiz da internação, o local onde internar, a indicação do tipo de tratamento, se é internação, se é ambulatorial, quer dizer, muitos juízes não levam em conta, como o relatório mesmo já destacou isso, as posições, por exemplo, das comissões multidisciplinares e dos profissionais técnicos que podem assessorá-los no tribunal. Então, você tem dentro da lei de droga uma péssima aplicação dessa legislação. Exatamente naqueles pontos que foram criticados à época também como uma brecha que a lei deixava, apesar de inovar ao obrigar o Estado a fornecer o tratamento, a valorizar a autonomia, ao puxar para o campo da saúde a questão de drogas, ela foi omissa, por exemplo, em não diferenciar como o companheiro anterior já colocou, a questão dos vários tipos de traficantes, porque no Brasil, a gente sabe, o tráfico, você tem os grandes traficantes, grandes organizações criminosas, associadas em geral a empresários, a bancos, para lavagem de dinheiro, etc., mas helicópteros, senadores, Congresso Nacional, isso não é novidade. No entanto, você tem um exército de pessoas pobres que veem, às vezes, no tráfico de drogas, uma oportunidade de consumo, de aumentar suas rendas, etc. Então, quando a lei foi mudada, o que se imaginava é que também as autoridades iriam focar muito mais nesses grandes traficantes, mas, infelizmente, pesquisas mostram que, na verdade, o foco continua sendo no negro, pobre, pequeno traficante sem associação com o crime, etc. Então, essa má aplicação da lei produziu no Brasil o que a gente, vários autores já colocaram, que seria um encarceramento em massa de populações mais vulneráveis, e, hoje, cada vez mais, a proporção das pessoas encarceradas que são por crime de droga tem aumentado. Então, você tem dados, por exemplo, do próprio DPEM, que a população carcerária triplicou nesses últimos anos, entre 2005 e 2013. Você tem estudos mostrando que houve um crescimento, por exemplo, também da proporção de usuários. O número de pessoas presas por crimes associados ao tráfico de drogas representa 46% do número de pessoas encarceradas, ou seja, quase 50% respondendo aí. Mas, quando você vai ver o perfil desse preso, novamente chama a atenção o fato de que ele não representa as pessoas que mais consomem droga no Brasil. Porque as pesquisas, os levantamentos populacionais, tendem a mostrar que a renda está muito associada ao consumo de drogas. Uma pessoa com mais renda, ela tende a consumir com mais frequência, beber com mais frequência, fumar com mais frequência, e usar drogas ilícitas com mais frequência. O dado do Luiz, aqui anteriormente, do sistema americano, eu pude também me deter uma época sobre isso e mostrava exatamente isso. Você tem estatísticas mostrando que a população branca é a que consome mais substâncias, e, no entanto, quem está na prisão são os negros e os latinos. Aqui no Brasil, a gente pode fazer a mesma analogia, só que não são negros e latinos, são negros e pardos, pobres, lá o recorte de raça e etnia é mais forte. Aqui a gente, às vezes, também não consegue destacar esse aspecto, mas que é muito importante também. Então, vemos que houve, então, realmente um incremento nessa população carcerária a ponto de hoje se pensar o seguinte, não é possível pensar numa desencarcerização ou numa redução desse contingente sem passar por uma revisão da lei de drogas e uma mudança dessa filosofia. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente poderia debater um pouco, a aplicação da nossa lei de drogas, que também abre brecha para o encarceramento nos hospitais de custódia. Acho que um outro ponto que eu queria destacar é a questão do surgimento do crack do Brasil. Vocês sabem que o crack não foi criado pelos brasileiros, ele é uma substância que começa nos Estados Unidos na década de 1980, mas que, em algum momento, passa também para outros países. Você tem na Europa esse fenômeno, mas você tem também nas Américas, principalmente na América do Sul, e muda o nome um pouco, mas a Argentina, Uruguai, o Paraguai começam a relatar, assim como o Brasil, o surgimento lá do Paco, e aqui era o crack. Mas era a mesma substância usada de forma igual, ou seja, uma cocaína fumada, que, por essa característica do uso, exatamente por ser fumada, induz uma dependência bem forte e um comportamento compulsivo. Agora, o que se percebeu no Brasil é que houve realmente uma manipulação e uma apropriação, vamos dizer assim, do surgimento dessa nova, dessa droga, aparentemente para outros interesses. Eu digo isso por quê? Porque, vocês lembram bem, na época que o crack se torna realmente uma questão nacional, você tem a mídia toda mostrando mensagens do tipo. O Brasil está tomado pelo crack. Todos nós somos usuários de crack agora. Os jovens estão usando crack. No interior, as cidades estão dominadas pelo crack. Se calculam em torno de 2 milhões de brasileiros. As especulações eram variadas, eram 1 milhão, 2 milhões, quer dizer, cifras altíssimas, como se realmente o Brasil hoje vivesse uma epidemia. Só que esse discurso da epidemia não se sustentava na academia e no discurso científico. Porque, primeiro, você não tinha nem como afirmar que aquilo cresceu porque você não tinha um dado anterior. Deficiência nossa, mas não tínhamos informações de onde partimos para dizer que houve, então, uma epidemia. Em segundo lugar, quando você analisava o perfil e um pouco como é que isso se distribuía, você via que, na verdade, existem grupos populacionais onde o crack realmente se tornou uma droga mais prevalente. Mas, em outros grupos, estudos com estudantes, estudantes universitários, ou mesmo na população geral, mostravam índices mínimos de consumo de crack. Claro, quando você ia para populações mais vulneráveis, no entanto, você encontrava índices altíssimos. Ou seja, quer dizer, num país onde você tem milhares de pessoas vivendo nas ruas, morando efetivamente embaixo de pontes, via adultos, ou seja, vulneráveis a qualquer forma de, vamos dizer assim, de substância, coisas que aliviem, ali o sofrimento, a dor, ou simplesmente que dêem algum prazer, a droga, o crack encontrou uma população que já estava vulnerável e que começa, então, a fazer uso dessa substância. Mas, se você anda para trás há cinco anos, você não via o crack ali com aquelas pessoas. Você viu o quê? Vocês lembram muito bem. Era a cola de sapateiro, a merla, a merla não, desculpe, a cola de sapateiro, que era, vamos dizer assim, a grande droga da rua. Hoje, a gente sabe que o crack está presente, mas a gente sabe que o crack vai passar, porque nos Estados Unidos já passou, na Europa já passou, você hoje tem outras substâncias que estão substituindo. Então, a questão não é a droga, e sim as pessoas. Eu lembro de um palestrante canadense que me emocionou muito essa fala, porque ele dizia assim, sim, outro dia eu vi lá no Canadá mostrando um garoto canadense cheirando gasolina. Imediatamente eu vi que o problema não é a gasolina. A questão não é a gasolina. O problema não é proibir a gasolina, tirar a gasolina. e sim aquele garoto naquela condição de vulnerabilidade utilizando aquela substância. E com o crack a gente percebeu exatamente essa inversão. O problema não era mais o morador de rua, a falta das condições sociais, passou a ser o crack, o grande inimigo, a droga do demônio, que transformava todo mundo em zumbis. Vocês lembram muito bem dos nossos legisladores, falando claramente como eles ficaram emocionados ao se deparar com aquela multidão de zumbis se arrastando pelas ruas. Ou seja, a distância, o eu e o outro, quer dizer, ele não é mais um ser humano, ele virou um zumbi, um morto vivo, e, portanto, justifica que eu o interne à força, que eu o considere incapaz de decidir sobre o seu bem-estar, submeta a ele a violências em nome da cura e das minhas crenças de cura, tente a conversão, tente o proselitismo religioso, e, ao mesmo tempo, obviamente, você começou a ter uma pressão sobre o governo federal para tomar medidas diferenciadas. Você vinha numa política manicomial de redução de internações de usuários de drogas, exatamente enfatizando os CAPs e a rede de atenção territorializada, e o clamor desses grupos, mais conservadores, por uma volta do hospital, pela internação, etc. Obviamente, isso culminou num grande movimento favorável às comunidades terapêuticas, se vocês acompanharem bem também. A Anvisa tinha uma resolução, que era a 101, que regia exatamente o funcionamento, principalmente de equipes e estrutural dessas comunidades. Houve um movimento forte do Congresso Nacional, alguns deputados federais, para que o governo criasse uma outra resolução, que é a 29, que é a hoje vigente, que é uma resolução muito mais simples, muito menos rigorosa, em termos do que eles precisam minimamente apresentar. Então, há um movimento de, vamos dizer assim, relaxamento das exigências formais e estruturais do funcionamento dessas instituições, e, ao mesmo tempo, você começa a ver uma pressão para o financiamento público dessas entidades, com, no primeiro momento, via Ministério da Saúde e Ministério da Justiça, depois você encontra isso em muitos estados e municípios brasileiros, e hoje você, a gente presencia isso como uma realidade, quase criando, vamos dizer assim, um sistema paralelo de atenção, que exatamente mantém a lógica manicomial, e é o mote com a questão. Quer dizer, elas não são manicômios no sentido estrito, mas seguem o modelo manicomial. Por quê? Porque as relações são hierarquizadas, você tem uma centralidade, muitas vezes, não é na terapêutica, e sim na punição, você tem a ausência de uma equipe mínima de profissionais capacitados, você tem critérios muito pessoais de alta e de trabalhos, o que é terapêutico, o que não é, a ponto de, vamos dizer assim, o Conad, via Senad, ter recentemente se debruçado sobre exatamente a elaboração de uma resolução que regrasse um pouco o funcionamento dessas entidades. nós do CFP participamos, porque temos a cadeira no Conad, mas, infelizmente, o documento final produzido, ele não é satisfatório, porque consideramos que ele não avança na proteção dos direitos humanos, quando ele não, quando ele deixa de incorporar exatamente a questão da equipe mínima, onde seria necessária exatamente a presença do corpo técnico especializado para o cuidado e não o agente carcerário ou aquela, simplesmente, o consultor em dependência química, você também teria necessidade, por exemplo, de um período de internação menor. Essa resolução, ela toleraria até dois anos de internação nessas comunidades, um ano renovável por dois, exatamente reforçando essa ideia do manicômio, da necessidade e tal. E a questão toda também é que as evidências não mostram que seja um modelo mais eficiente. Exatamente, os estudos mostram que, quando essas pessoas saem desses locais, muitas vezes, elas recaem no mesmo índice, no mesmo tempo, de pessoas que fizeram um tratamento, às vezes, de um mês, um mês e tanto, num ambulatório, em outro região. Então, você tem, realmente, uma certa distorção do conhecimento em prol de um modelo de tratamento, que cresceu também no clamor exatamente dessa noção do pânico moral em relação ao crack e a essas populações que, então, precisam de uma ação do Estado que as retire das ruas e dê a elas o que eles chamam de um tratamento. Mas o que a gente tem visto é que ela, na verdade, não é uma aplicação dos princípios da reforma manicomial ou da lei antipsiquiátrica, na verdade, é uma proposta que rompe exatamente com esse movimento e vulnerabiliza, a ponto da própria ONU ter se manifestado desfavorável, por exemplo, às ações desenvolvidas no Rio de Janeiro, em São Paulo, vocês lembram muito bem, naquele período onde se fez internação compulsória em massa, que não era nem, vamos dizer assim, uma abordagem ali pessoal, não, era vamos cercar, botar todo mundo no ônibus, depois a gente vai ver, e eram aquelas pessoas fugindo, algumas sendo atropeladas, ou a ação na Cracolândia que também foi, há relatos até de homicídios, coisas que não apareceram na mídia, mas ações altamente violadoras de direito, mas que encontram, muitas vezes, na sociedade um apoio, exatamente porque, talvez, pelo desconhecimento e, muitas vezes, por essa manipulação que a mídia traz. Então, para encerrar, eu gostaria de também fazer uma proposta que seria para a realização de uma outra inspeção nacional, que seria nas comunidades terapêuticas, que eu acho que é bem importante. Recentemente, a última foi em 2011, foi a quarta inspeção, recentemente, no Conad, nós recebemos uma denúncia de uma associação que era conveniada da Senad e de outros governos, porque ela é uma dessas nacionais, que tem um nome... vocês sabem que algumas comunidades têm, elas são, tipo, fazendo esperança, elas têm muitos estados, Leão de Judá, Desafio Jovem, você tem... É, tipo uma franquia, vamos dizer assim. E aí você... recebemos uma denúncia onde, novamente, aparecem os mesmos pontos que foram detectados na inspeção nacional de 2011. você tem violações à questão da laicidade, pessoas sendo convertidas ou tendo que participar obrigatoriamente de atividades religiosas, você tem a ausência daquele plano terapêutico individual, onde você não existe um projeto terapêutico individualizado para aquele indivíduo, quer dizer, ele está ali anônimo, muitas vezes, e misturado na massa, sem que uma equipe consiga acompanhar detidamente, individualizadamente. Não há articulação com a rede comunitária, você não tem uma equipe mínima de profissionais técnicos também trabalhando nessas entidades. Ou seja, continuamos a viver essa mesma situação da violação de direitos nessas comunidades. Então, acho que a inspeção, ela é importante para que a gente dê visibilidade a isso também. Novamente, é importante também termos atenção ao outro aspecto também, que é o sistema público de saúde. Eu acho que muitos de nós aqui trabalhamos no sistema público e a gente sabe também das nossas dificuldades em incorporar, em receber essas pessoas. Sempre se discutiu muito no âmbito de drogas o preconceito do profissional de saúde em relação ao usuário de drogas. Principalmente esse que mora nas ruas, é sujo, e às vezes traz uma comorbidade, algum outro transtorno mental. Então, nós também, como profissionais de saúde, nós temos que fazer um esforço para superarmos os nossos preconceitos e passarmos a receber essas pessoas como cidadãos de direito e direito à saúde. A questão do crack também, ela demonstrou claramente as deficiências do nosso sistema. Não é à toa que o Ministério da Saúde passa a lançar também os planos emergenciais, tentando exatamente aumentar a cobertura dos CAPs, etc., porque percebia também que era muito deficiente. Então, são várias frentes que precisam ser abordadas ao mesmo tempo, mas eu acho que uma constatação importante é que, infelizmente, temos caminhado, francamente, para um encarceramento em massa, uma internação compulsória em massa, e um assassinato em massa dos nossos jovens pobres, negros e desprivilegiados. É isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Embora eu saiba que essa posição de mediador é altamente ansiogênica, eu estou precisando de um ansiolítico aqui. Dado o nível de provocação, o nível de coisa para falar, o nível de entrada para ser feita efetivamente, mas, pontuando alguma coisa rápida sobre a fala do Vladimir, que, por acaso, eu chamei de Vinícius, desculpe, eu acho que tem alguns pontos rápidos aqui, porque eu também gostaria, e aí para poder ser também econômico no tempo, em função de manter a organização para minimamente a gente ter o evento como um sucesso para ter um segundo, eu vou fazer uma fala rápida aqui como mediador. Mas eu acho que uma das várias coisas importantes que ele falou que eu notei aqui, que o Vladimir falou, que a participação das organizações não governamentais, da sociedade civil, nesses colegiados locais, estaduais ou nacionais, é extremamente importante, porque essa questão de aperfeiçoar as políticas, seja ela de que governo for, passa efetivamente por uma ação muito incisiva da representação social, principalmente das representações organizadas, como é os conselhos de classe. Eu não estou só defendendo o CFP e a UAB, efetivamente, mas todas as outras, também, da assistência social e das demais áreas, da saúde, da assistência, da segurança e do judiciário, para que a gente possa, efetivamente, transformar, na luta diária, essas políticas em algo um pouco mais palatável, porque, obviamente, nossa situação política atual está muito difícil de ser engolida, e aí eu acho que, efetivamente, a gente não dá conta de fazer isso só direto, porque, como já foi colocado aqui anteriormente, muito desse Congresso Nacional não nos representa, mas a gente precisa se fazer representar, e é nesses conselhos, nesses comitês, nessas ações, que a gente continua fazendo alguma resistência possível. Você tocou em uma questão que eu acho que é importante, que é a questão dos retrocessos na lei, que o Congresso Nacional claramente está fazendo, sobre a égide da famosa bancada BBB, Big Brother Brasil, que não é, que é outra. Os retrocessos, porque isso é um fenômeno social que a gente precisa analisar melhor. Eu acho que as forças sombrias e as nossas sombras, enquanto brasileiros, estão aparecendo, de fato, na atualidade. E muito reflexo, claramente, de um período, claro, de ditadura e da nossa história de 500 anos. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Não adianta ficar com nós e eles o tempo inteiro. Ou a gente analisa o que está acontecendo com o processo social, ou a gente vai cair nessa falsa dicotomia e empreender ações que efetivamente não vão levar à solução do que a gente gostaria que fosse. A outra coisa que eu acho que você falou que me chama muita atenção na questão do proibicionismo é essa polarização e essa falsa dicotomia entre usuário e traficante. O proibicionismo criou e o sistema mantém essa falsa dicotomia, mas só quem é encarcerado é o usuário, porque o traficante é estimulado, ela é alimentada e, às vezes, é eleito. Isso significa dizer que ou a gente muda a lógica efetivamente ou a gente não vai se cair nessa dicotomia ou nessa polarização e a gente não vai modificar muita coisa, não, embora as forças sejam contrárias. Então, a grande questão de hoje é proibir encarcerar para quê? Claramente, aí eu estou sendo bem Foucaultiano, para controlar e, obviamente, os mais espertos do poder perceberam que se controla, podemos lucrar. A gente tem uma população carcerária do tamanho que a gente tem, então é muito lucro. E quanto mais a gente, por exemplo, mais lucro isso vai ter. Então, não interessa o que é a essência nossa que eu acho que a gente está discutindo e que as inspeções devem fazer, que é resgatar realmente a questão do sofrimento humano. E, no nosso caso, especificamente, é do sofrimento psíquico das pessoas que têm transtorno mental, que mexem com droga, que cometem crimes, que são pessoas que estão do nosso lado no dia a dia, que não estão lá no Congresso. Estão na nossa prática profissional, estão na nossa casa, é o nosso vizinho, é o nosso filho, é o nosso parente e eles estão regulando esse nosso sofrimento. E aí eu vim com o tema que eu tenho debatido e discutido muito sobre a questão realmente de lidar com o sofrimento humano, de lidar com as crises humanas, no sentido do cuidado. Porque eu entendo, e aí ela fala, afinal, que eu queria falar, afinal, eu vou falar, condensar e dizer que nós precisamos urgentemente derrubar muros. Todo mundo sabe de quem eu estou falando, ou de que posição nós estamos falando. E os muros concretos, os legais, os internos e os políticos dos manicômios judiciários, porque do transtorno mental a gente conseguiu derrubar algumas paredes, mas não derrubamos tudo ainda, tem muito para derrubar. Mas do manicômio judiciário em especial, ele continua firme e forte, para que a gente transforme o que acontece neles em uma prática social, em que a gente possa efetivamente fazer outro tipo de ação. Até para eles funcionarem como outros manicômios sem muros, como os legislativos, os judiciais e os políticos. Se formos botar em termos manicomiais, tem certos lugares afora, os manicômios judiciais e os manicômios tradicionais, que se a gente botar uma lona, vira circo, e se botar muro, vira manicômio. Feito um pouco mais de provocação, abro então a plateia para poder se manifestar e a gente eventualmente fazer as colocações. Temos aqui duas, três, quatro, cinco, lá atrás, eu vou passando. Vamos aqui primeiro, então, porque eu vi primeiro aqui. Eu uso o microfone daqui, pode deixar. Vou ser bem rápido, porque eu já falei, antes quero oportunizar para os demais. Acho que eu quero ressaltar duas coisas, na verdade não é nenhuma pergunta, mas pode ser comentada mais à frente. Além do problema que o Vladimir citou as interpretações pessoais no judiciário, dos juízes, exercendo ilegalmente a medicina, determinando internações e não deixando as altas acontecerem, quando há indicação para isso, a gente também tem um outro problema aí, que o Vladimir acabou encerrando, falando um pouco mais sobre isso, eu queria ressaltar que as nossas equipes de saúde de fato são muito refratárias e preconceituosas com os usuários de drogas, mas eu quero categorizar, principalmente os psiquiatras, principalmente os psiquiatras que acabam avalizando muitas dessas internações descabidas, a gente lida, infelizmente, cotidianamente com isso. O Virgílio, o Chávio com o Virgílio, ele matou a charada aqui, evidentemente, principalmente aquelas categorias de profissionais que não pisaram na lama, que a gente sabe que tem berço, que não conviveram com o sofrimento psicossocial, que é, certamente, a principal das facetas dos problemas em relação às drogas. Uma possível solução para isso seria, efetivamente, a gente incorporar o nosso aparato legal de que essa determinação da internação involuntária, e eu só digo involuntária porque é compulsória, é palavra morta, a gente já deveria ter excluído faz tempo, não faz sentido algum manter esse negócio, ainda que a gente defenda a 10.216, esse é o artigo triste que a gente trouxe com ela. Seria incorporar, de fato, essa noção de que as equipes multidisciplinares são mais eficientes e mais legítimas no processo de avaliação de uma internação que suspende temporariamente, ainda que temporariamente, suspende o direito do indivíduo. Eu não acho, e concordo às vezes, eu não acho que um profissional isolado em uma avaliação, muitas vezes, feita de forma selvagem, num processo de 15 minutos de escuta, seja capaz de dizer se esse cara realmente tem ou não condições. Aí eu sou solidário, quando o cara fala, olha, eu não tenho condições de fazer isso. E aí, outras duas possíveis soluções, em termos solução, sempre como aspas, porque a gente sabe que o problema é mais amplo, não existe uma única ou única solução. Efetivamente, também, CAPS-AD, que não seja 3, que não seja 24 horas, não faz sentido. Então, se a gente avançou abrindo a torneira do dinheiro público para as comunidades terapêuticas, não faz sentido que a gente não faça um caminho muito parecido no sentido de transformar todos os CAPS-AD, que existem em 3. O problema de drogas não escolhe a hora para acontecer, não acontece em horário comercial, a gente sabe bem disso. Final de semana, por exemplo. Então, assim, e aí, por fim mesmo, a questão da resolução 01 de 2015 do CONAD, eu entendo, a gente tem que fazer parte desse espaço como conselho, mas a luta não acabou. em relação às comunidades terapêuticas, a gente tem cedido insistentemente na tentativa de ter algum controle sobre esse negócio, mas a gente tem que bater o pé de forma sempre muito incisiva, a gente não quer comunidade terapêutica como instituição da RAPS, a gente não quer, não é, é conviver com aquilo que a gente está negociando aqui, a gente vinha falando no táxi, como é que o psicólogo consegue, como é que ele aguenta trabalhar dentro de um manicômio judiciário? E como é que a gente na RAPS vai ter que fechar os olhos e aguentar que a comunidade terapêutica atue da forma que atua? A gente não quer comunidade terapêutica na RAPS e acabou. Eu acho que essa tem que ser a nossa bandeira. O uso abusivo de drogas, bem como a ilicitude do tráfico, do tráfico das mesmas, tem colocado muitas pessoas nos espaços manicomiais. Então, dessa forma, não estamos sendo contraditórios quando recebemos essas pessoas e as tratamos, aspas, com outras drogas de forma substitutiva. Não estamos outra vez definindo a droga que pode e a que não pode ser usada. É isso. nada, porque aí a gente abre para a mesa tentar tocar na complexidade de cada consideração e fazer o encerramento. bom dia a todos e a todas. Confesso que estou aqui ansiosa também, precisando de um medicamento, porque desde ontem que eu estou aqui ansiosa e o tempo não dá e o tempo não dá, palestras importantíssimas. A gente querendo falar com o doutor Vigília, aprender, e a angústia não dá, não dá, não dá. É uma reflexão para outros encontros, eu acho, já deixo a sugestão aí, gente, porque a gente adoece aqui também, vamos sair daqui adoecidos. Então, eu sou Conceição Sodré, coordenadora de saúde do sistema prisional da Bahia, e trago aqui algumas reflexões. O diálogo com a academia nos enriquece profundamente, mas a lógica do trato da assistência na ponta, ela é veróis, e ela engole todas as nossas discussões, as necessidades elas são urgentes, os pacientes têm necessidades, demandas absurdas, e que a gente não consegue dar conta. E aí, eu trago para a gente que, no hospital de custódia, nós temos, no sistema penitenciário, porque o hospital de custódia não é hospital, é uma cadeia como outra qualquer, com profissionais de saúde lá trabalhando, lá no hospital de custódia, nós temos pessoas que vão para o HCT para fazer laudos, pessoas com laudos sob medida cautelar, pessoas abandonadas sociais, moradores de anos, 25, 30 anos, pessoas sem identificação civil nenhuma, e que não podem sair porque não recebem benefício nenhum, nós temos pacientes com transtornos diversos, temos dependentes químicos. Então, eu trago para vocês que esses pacientes lá estão, e que nós temos problemas absurdos, como fragilidade de vínculos profissionais, profissionais que entram com dois anos, três anos, saem, não tem uma identificação técnica com o sujeito. Aquisição de medicamentos que há dificuldade do sistema prisional adquirir a medicação da assistência. A lógica de cadeia que não é um hospital. conflito e conformidade entre as leis. Nós temos a 10.026, a 7.210, a 94, a 95, que hoje institui a EAP, a equipe itinerante, que vai acompanhar e avaliar os pacientes que não precisam sair dos seus municípios tão distantes para irem fazer um laudo apenas na capital. Falta de transversalidade do trabalho com as políticas, o engessamento das ações. A gente tem que entender aqui, pessoal, que a custódia, ela é estadual e as políticas públicas, elas são municipalizadas, o que dificulta a garantia do direito das pessoas com transtorno mental. Isso é absurdo para quem está na punta garantir o direito dessas pessoas. Rejeição do louco inflator pela sua família e pela sociedade e pela comunidade que habitava anteriormente. A não adesão das políticas existentes como a PNASP e a EAP por parte dos gestores municipais. A relação de poder entre os saberes das áreas que lá trabalham, tanto o pessoal da assistência como o pessoal da segurança, é absurda a relação de poder entre as áreas. Embrutecimento dos profissionais. A falta de referência e contrarreferência porque o paciente é um ser humano e ele tem tantos outros agravos. E aí eu queria fazer essa reflexão ontem, mas o tempo não deu, e aí eu queria que Tânia, de tarde, um pouco resgatasse isso, que eu acho que é fantástico para a gente construir esse conhecimento aqui hoje à tarde, e dizer uma coisa importante para o Conselho da OAB, Conselho Federal e o Conselho de Psicologia também, que levem para os estados esse diálogo sistêmico e esse diálogo transversalizado. O sistema prisional não vai dar conta do doente, do louco, infrator, porque não está na mão do gestor do sistema prisional as políticas públicas, isso é prático, isso é real. Então, que os conselhos tragam os responsáveis pelas políticas públicas, por educação, por saúde, por assistência social, pelo trabalho, pessoas precisam dessas ações todas. Não adianta a gente discutir e partir para um diálogo solitário, nós não vamos avançar e os pacientes vão continuar sem seus direitos garantidos. E aí eu trago que quando os conselhos forem para seus estados, é importante que os gestores municipais estejam presentes, porque eles são, apesar das políticas serem intersetoriais, elas serem interfederativas, quem faz a execução da política é o gestor municipal. Então, ele precisa estar conosco nas discussões e dizer o que está fazendo para cada responsabilidade. De quem é, porque eles dizem de quem é o abacaxi, segura que o abacaxi é teu, não é meu. Então, eu queria deixar isso como sugestão e perguntar para o professor Vladimir, o que é que o senhor acha, qual a sua opinião sobre a redução, o trabalho de redução de danos no sistema prisional. E aí eu vejo também colegas aqui dizer triste, talvez pessimista, não sei, porque depois de 13 anos de cadeia, a gente acaba achando que nada flui como deveria. A necessidade, ela urge maior do que as nossas discussões. Então, eu penso, Tânia, eu queria que você resgatasse isso à tarde também, acho que a gente devia também trabalhar sob o ponto de vista da redução de danos para a pessoa que é louca e que é louco e infrator. Porque a gente está vendo aqui desde ontem que foi dito que a lei de execução está sendo modificada, mas a medida de segurança vai continuar. De que forma é que nós, como profissionais de assistência, vamos minimizar os agravos e a transgressão que o sistema embute no louco e infrator. muito obrigada, gente. Eu posso falar? Ali atrás, ali atrás antes. Alguém levantou a mão ali atrás? Eu? Sim. Sim, eu sou a Lene do 06 São Paulo e eu gostaria de falar para o professor Vladimir que realmente é super oportuno essa inspeção na comunidade terapêutica porque em 2011 eu estava na comissão de São Paulo que fez essa inspeção. e aí agora daria visibilidade assim o que mudou depois do financiamento, o que mudou depois do relaxamento absurdo que foi feito na lei. E aí eu tenho certeza que nós vamos dar visibilidade que não mudou nada. Por quê? porque nós encontramos ainda comunidades que fazem uso de cão, quatro cachorros hot valleys eu encontrei lá. Pessoas, usuários cavando buraco e amarrado em árvore. Como que eu posso considerar esse espaço como espaço de tratamento? Gente, isso é o fim do mundo, como que nós chegamos a isso e ter verba pública para isso? Isso é violação de direito, isso é violação total de direito. Mas a minha pergunta é mais assim, se vocês veem que o encarceramento, se ele não está ligado além do uso indevido da lei sobre drogas na sua aplicação, se ele não está ligado também à má interpretação que é feita de cunho inteiramente pessoal, inteiramente moralista, dos operadores de direito, aí mais precisamente os juízes, se ele não está ligado também a um outro interesse, e esse interesse é absolutamente comercial, que é de transformar as instituições prisionais em instituições privadas. E com isso, quanto mais encarceramento, mais lucro. O que vocês acham? Posso falar? Mais uma, falo duas, porque já foi alertado que já passamos do tempo, embora a gente também tivesse conversado meia hora depois, mas tudo bem. Sejam breves, por favor. por favor? Da onde? Sim. Bom dia, quer dizer, agora boa tarde. Parabenizo a mesa pelas falas. Meu nome é Alexandre Trizan, sou do Conselho General de Psicologia do Rio de Janeiro, participei junto com a Gênica Alial das inspeções, tanto desse movimento agora, quanto em 2013, e anteriormente também em algumas comunidades terapêuticas. A minha pergunta, primeiro, começando por uma reflexão, nessa questão da guerra às drogas que a gente tem, esse slogan, guerra às drogas, que a partir daí se fala de o crack como grande inimigo, é possível vencer. É uma guerra às drogas, eu encaro não como uma guerra às drogas, sim ao usuário, mas como foi bem lembrado, é um certo tipo de usuário, o negro, o pobre, porque, com certeza, isso deve haver em todo o Brasil, quando a mídia fala desse certo usuário, dependendo de que seja, simplesmente, alguém que está no momento de uso, se for da classe média, por mais que ele tenha e venda ainda por cima esse produto que ele também consome, ele não é encarado como traficante, com quantidades muito menores no Rio, dependendo se for negro ou pobre, já sai no título da reportagem como traficante. E se for um grande uso e uma pessoa ainda bem famosa, aí é uma crise existencial. Então, tem uma série de possibilidades que vai se dando. E quanto ao tema da mesa, os danos da política anti-drogas e seus reflexos manicomiais, na inspeção que a gente fez no Henrique Rocha, o próprio diretor afirmou que 30% das internações ali dentro se dão por sujeitos que estão em alguma questão de crime ligado ao uso de drogas. por algum motivo também, esse sujeito e o seu advogado e o seu grupo entendem que era melhor estar ali porque ficaria menos tempo. Apesar que eu entendo que ali é o pior dos dois mundos, o manicômio e o presídio. Mas, em algum momento, ainda tem esse movimento e é um reflexo dessa ação. E, por fim, minha pergunta é, primeiro, entendendo que a comunidade terapêutica não é dispositivo de saúde, não pode ser encarado como dispositivo de saúde, qual o enfrentamento que o Conselho Federal de Psicologia, em termos de estratégia, vem mantendo e tem mantido até o momento para enfrentar a legislação, as resoluções, os normativos referentes à comunidade terapêutica. Eu, por favor. Aonde? Rapidinho, tá, gente? Aqui. Em primeiro lugar, eu queria só colocar uma pequena consideração em relação ao que vocês falaram sobre a dicotomia entre o traficante e o usuário. Aquela tragédia que aconteceu dos meninos que estupraram e violentaram aquelas crianças, eu tenho sempre debatido com as pessoas com as quais eu converso e eu vejo nesses meninos eles vítimas tanto quanto as meninas, porque foi um traficante que drogou os meninos e eles cometeram aquele crime. E muitas pessoas não concordam comigo em relação a isso. Mas não é sobre isso que eu quero comentar. Eu tenho uma pessoa da minha família que trabalhou na clínica Juliano Moreira, que foi extinta já no Rio de Janeiro, e viu as atrocidades que essas pessoas sofriam. E eram coisas monstruosas, tais quais a colega ali comentou. E eu sou uma pessoa que sofri uma violência da minha própria filha. Eu até coloquei ali para o senhor comentar, mas ele não quis entrar no assunto pessoal. Eu sofri um crime da minha própria filha, ela tem um distúrbio mental, e por eu saber tudo o que ela passaria por uma condenação, eu dei o perdão judicial. e tem nove anos que eu vivo fugindo da perseguição obstinada dela. O amor de mãe, como vocês sabem, é uma coisa sublime. Por conta disso, eu escrevi uma trilogia que trata da violência, e eu tenho visto em toda a minha caminhada por delegacias, Ministério Público, Defensoria Pública, Núcleo da Mulher, o que eu tenho visto e ouvido muita conversa e pouca atitude. Porque eu cheguei ao ponto da Defensoria Pública, que não participou da minha audiência com a juíza, eu fui fazer uma denúncia na ouvidoria, e eu tenho gravado no meu celular que a minha defensora chamou a polícia, e a polícia me deu voz de prisão. Eu fui culpabilizada pelo juiz, porque minha filha criou um fake com o intuito de... Ela prometeu, disse que vai acabar comigo, ela está totalmente descontrolada, eu não tive coragem, deu perdão judicial para ela, porque eu não tive coragem de ir chegar até o final para a juíza condená-la, e o que aconteceu? Eu recebi voz de prisão e fui culpabilizada pela justiça. Então, o que eu vejo aí, nesse trabalho de vocês, é mais uma ação que tem que vir de cima, tem que vir de cima, porque eu, na minha obra literária, eu critico o sistema. Obrigado. A outra ali? E aí, encerramos, para poder dar cinco minutinhos rápidos que sejam, para a mesa fazer as suas considerações finais, para a fome não aumentar e a gente ficar mais ansioso ainda. Isso. Então, meu nome é Jonathan, sou do CRP23, Tocantins. Queria parabenizar a mesa e fazer, na verdade, sei lá, uma sugestão, acho, uma proposta, corroborando com as falas do Nasser e do Vladimir, no seguinte sentido, que eu, até se não vi, se o pessoal comentou, de repente eu posso ter saído em algum momento e aí não ouvir, mas eu vejo como estratégico para a questão que a gente está debatendo aqui, o fortalecimento da política e dos serviços de saúde mental. Isso, acho que é estratégico e fundamental. Se a gente está falando em acabar com o manicômio judiciário e absorver nos serviços substitutivos, não pode ser da forma como os serviços estão agora. Então, acho que a gente tem que poder pensar nisso. Acho que isso é uma coisa que é fundamental e eu entendo que a gente vê hoje em dia na saúde mental as condições de trabalho, tanto de recursos materiais e humanos e apoio técnico e pessoal muito difíceis, muito fracas. Então, a gente vê, por exemplo, equipes de saúde mental, eu estava comentando com a Nelma ontem que a gente não vive, mas há pouco tempo atrás a gente vivia lá no Tocantins, no CAPSAD3, o usuário de álcool e outras drogas não podia entrar sob efeito. Então, assim, pessoal, você entende? Uma equipe de saúde mental e isso decidido pela equipe. E isso deve acontecer em outros lugares do Brasil. Outra coisa, pessoal, de não querer das equipes se negarem a atender o pessoal que vem do sistema prisional por vários motivos, por medo, por desconhecimento, por uma série de coisas. Então, assim, eu entendo que é fundamental e estratégico, pessoal, que a gente fortaleça a política de saúde mental e os serviços para que a gente possa abrir caminho para essa mudança. Então, acho que isso é uma coisa importantíssima e eu sugiro que no próximo seminário a gente tenha uma participação maciça dos trabalhadores de saúde mental como parceiros. Não é, Nasser? Porque, inclusive, pessoal, o enfraquecimento dos serviços de saúde mental é que abre caminho para essas clínicas e comunidades terapêuticas. E para essas práticas, com certeza. Justamente. Com certeza. Isso aí, então, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Obviamente, a gente não vai conseguir responder a cada um de vocês ou a cada uma das perguntas, porque cada uma delas dá motivo de um seminário. Mas vou dar, então, cinco minutos para o doutor Carlos Magalhães e para o Vladimir Stempliuk para que façam as suas considerações gerais. E reforço aqui, eu acho que está crescendo, eu imagino que desde ontem, o desejo, a vontade de que a gente faça um próximo seminário para aprofundar e talvez em um outro formato, porque a gente está só passando informação, levantando angústias e vai todo mundo com a informação e com a angústia as coisas não se conversam. Então, a gente precisa pensar um formato em que a gente possa efetivamente colocar isso um pouco mais pragmático para a gente, porque é emergente. E a outra provocação que eu faço antes de passar para eles, e ao final faço uma rápida consideração também, porque eu não aguento, senão eu vou ter que tomar um ansiolítico, tomei café e piorou, e é legítima, quer dizer, é lícita, é de que a gente, de fato, comece a pensar como está acontecendo aqui, que a gente não fale só para iniciados, nós estamos falando para nós mesmos. Nós temos que ir no terreno onde essas pessoas estão, vir de Congresso Nacional, para fazer essa interlocução tete a tete, e não deixar a gente falando de cá, eles falando de lá, e a gente não conseguir avançar absolutamente nada, porque a gente tem pouco poder do ponto de vista social, embora a gente faça muito, e eles têm o poder de decidir o que a gente faz, embora não faça nada, só lucrem. Mas, dito isso, eu passo para o doutor Carlos Augusto, então, para fazer suas considerações, e depois para o Vladimir. Bom, vou ser bastante breve sobre o que foi falado aqui, eu só queria destacar a questão do encarceramento em massa e a privatização, porque eu acho que é uma questão que a gente tem que ter muita atenção. Foi anunciado em Minas Gerais, não sei em que pé está agora, mas houve um anúncio do governo de fazer mais cinco PPPs, mais cinco presídios privados, Minas Gerais já tem um presídio com três mil vagas, e já houve esse anúncio, um dos primeiros anúncios do novo governo foi fazer mais cinco PPPs nesse esquema, três mil vagas cada um. Em relação às comunidades terapêuticas, e aquilo que eu estava chamando de usos políticos do perigo, e a forma de também transformar essas comunidades em fontes de lucro de captação de dinheiro público, durante as falas aqui, eu me lembrei de um episódio que eu assisti pela TV Assembleia de Minas Gerais, que foi muito ilustrativo da situação que acontece, porque foram dois deputados estaduais de Minas Gerais, ambos evangélicos, um deles pastor, outro ex-jogador de futebol, não vou falar o time de onde ele vem por causa do Virgílio, mas os dois brandindo a pesquisa da Fiocruz e dizendo que aquela pesquisa não valia nada, que o craque era o grande problema do país, que aquela pesquisa não tinha metodologia científica, quer dizer, dois deputados estaduais que não sabem porcaria nenhuma de metodologia científica, dizendo que aquela pesquisa não valia nada, porque ela estava contrariando os interesses deles de terem o problema do craque como forma de abocanharem esses recursos públicos para as comunidades terapêuticas que eles representam. E, inclusive, nesse aspecto, essa coisa da fala para iniciados. a gente tem essa outra fala que vem com esse tipo de argumentação. Então, para quem não é iniciado, para o público comum, você tem um especialista falando alguma coisa, mas tem dois deputados pegando aquela pesquisa e falando assim, isso aqui não vale nada, isso aqui foi feito por quem não entende do assunto, quer dizer, então eu acho que tem esse, é difícil ocupar esse espaço, eles têm a TV Assembleia, no caso, lá e por onde eles falam, mas a gente tem que pensar em formas de contrapor esse tipo de discurso, mas, basicamente, eu queria acrescentar apenas isso. Obrigado, Vladimir. Também, rapidamente, adorei aí as intervenções, muito interessantes as posições, acho que é difícil comentar todas, mas, basicamente, eu diria que a questão do uso de medicamentos, sim, eles podem ser auxiliares no tratamento, reduz a ansiedade, fissura, etc., mas abrem espaço para também o desenvolvimento de uma dependência. Eu acho que um exemplo bom disso é os Estados Unidos, que as pesquisas deles têm mostrado sempre uma redução das drogas ilícitas, cocaína e maconha, principalmente, entre estudantes, eles monitoram muito isso aí, mas isso vem acompanhado de um aumento exatamente dos medicamentos. Então, você tem um grande uso lá de opiáceos e também comprimidos com metanfetamina, feitos a partir também de medicamentos, ou mesmo medicamentos controlados. Então, eles comemoram a redução exatamente do uso das ilícitas e um aumento grande das ilícitas. As pesquisas brasileiras mostram também que das drogas todas, tirando o álcool e o tabaco, depois você tem a maconha, os inalantes, depois você vê as drogas ilícitas como as mais abusadas no país, bensodiazepínicos, estimulantes e também os opiáceos, estimulantes à questão feminina. A redução de danos no sistema carcerário, eu acho, eu não consigo ver em termos oficial uma outra forma de lidar com essa questão, que seria a redução de danos. A dificuldade é que, para você trabalhar com a redução de danos, você tem que admitir o uso de drogas daquelas pessoas, acreditar na autonomia do sujeito e na capacidade do autocuidado. Então, se as pessoas acreditarem nisso, o sistema carcerário, ele conseguir admitir que existe droga lá dentro e que isso, de algum modo, é realidade e não vai sair. E, ao mesmo tempo, essas equipes acreditarem nisso, que as pessoas são capazes de, apesar de serem usuários de drogas, se cuidarem, e aí é isso, a redução de danos é isso, exatamente essa ideia. E, em termos gerais, eu acho que o enfrentamento das QCTs, ele exatamente, ele não acaba com a resolução, a ideia da inspeção é uma forma de dar visibilidade, essa realidade como colocada ali para São Paulo, que a gente sabe que ainda é um espaço muito complicado. Eu acho que levar essa discussão para os conselhos regionais também é muito importante, que é uma forma local de a gente discutir isso. E a gente tem tentado articular com outras entidades de classe que têm uma sintonia conosco, a OAB, por exemplo, o CFES, a parte de direitos humanos, tem também a saúde mental, a sociedade civil ligada a isso. Então, estamos tentando articular posições nesses conselhos para que a gente também consiga fazer avançar o tema. Como sugestão também, eu gostaria de engrossar ali a proposta do fortalecimento do sistema, que eu acho que é isso mesmo, sem que avancemos também no sistema oficial, é difícil a gente também barrar esse outro avanço que a gente está presenciando. E uma sugestão, além da inspeção, a gente estava aqui conversando, seria também levar o relatório do Brasil 2015 das inspeções para os conselhos que a gente faz parte. Então, eu sou representante lá do CFP no Conad, irei propor um dia a apresentação do relatório no Conad. O Ileno também tem a sua proposta. Então, eu acho que são formas de ocupar. E uma outra seria propor uma audiência pública, tentar articular na Câmara dos Deputados, no Congresso uma audiência pública para a discussão do relatório, porque isso também já ganha uma visibilidade bem maior. Obrigado, Vladimir. Quer dizer, e aí vou tentar tocar em alguns pontos que eu acho que são mais gerais, obviamente, nenhuma resposta específica. E aí, eu estou falando agora como professor Ileno, como militante, como profissional da área, como pesquisador, como atuante, como em três lugares que eu costumo dizer que me encontram, ou nas drogas, ou na loucura, ou na cadeia. Então, eu queria só chamar a atenção disso, porque eu acho que a gente precisa efetivamente também romper essa questão de que a academia fica pensando e os profissionais fazem. Não, a gente tem que fazer a academia, ir para a prática, e os profissionais que estão na prática ir para a academia para poder a gente fazer e avançar as ideias e os conceitos, efetivamente. Essa é outra batalha que a gente também tem do ponto de vista sociopolítico, digamos assim. E, radicalizando, eu realmente, porque acabei recentemente, estou fazendo um relatório para o Ministério da Saúde, depois de três anos da avaliação de não todos os CAPS, que não conseguimos, que a região é difícil, da região centro-oeste e norte, de 178 CAPS. Então, estou nas mãos com dados difíceis, complicados, provocadores, e que tem uma missão enorme de socializar isso com o sistema e com as pessoas envolvidas, portanto, com as equipes, de como a gente precisa radicalizar no sistema. Não dá mais para a gente continuar no sistema CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS 3, sem repensar a coisa. Então, para mim, hoje, claro, inclusive, com uma maluquice que eu estou fazendo junto à Universidade de Brasília, que deverá ser, proximamente, decidido pelo Instituto de Psicologia, criando a possibilidade de um CAPS docente assistencial, para poder problematizar a partir da Universidade, vinculando a questão de que a academia também tem sua responsabilidade. Mas, para mim, hoje, não dá para pensar em sistema de saúde mental se não for CAPS 3. A porta tem que ser aberta sempre. E, com relação às comunidades terapêuticas, recentemente também, duas semanas atrás, tive uma inspeção pedida pelo CFP para acompanhar de uma comunidade terapêutica onde houve uma tortura explícita que saiu na televisão com todo o glamour que as televisões têm de fazer estardalhaços, efetivamente, e, realmente, não tem como considerar as comunidades terapêuticas como um equipamento de saúde. Está fora de cogitação essa possibilidade. Isso é uma posição pessoal. Eu sei que isso não é unanimidade junto aos profissionais da área, mas a gente precisa trabalhar disso. Enquanto a gente não for radical para avançar a mudança do modelo, a gente não pode aceitar o que está acontecendo. E a última fala que eu faço para a mãe, que não vou lhe responder também, porque publicamente fica difícil a gente entrar em certas coisas. Vou ler seus livros, prometo, quero as suas referências, porque a academia, acadêmico, eu tenho que ler. Vou ler para lhe entender um pouco mais, mas eu não tenho nenhuma resposta pessoal, como eu acho que o colega anterior não poderia fazê-lo. Mas somente de valorizar sua denúncia como uma expressão de um sofrimento humano que precisa ser levado em consideração. Bom, dito isso, eu passo a palavra para a cerimônia. Agradecemos aos ilustres expositores e ao mediador desta mesa. Teremos agora uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas. 14 horas com a mesa. O que pode a psicologia? Avaliação, tratamento e orientação pela reforma psiquiátrica e pela luta anti-manicomial.